Meu amigo, Leonel, como é que você está? Prazer, querido. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui. Eu que agradeço. É que nem sempre falo. O nosso programa é gravado no período da tarde, durante a semana. Hoje, por exemplo, é uma quarta-feira. Agora são o quê? Por volta de 16 horas. E as pessoas deixam seus afazeres profissionais, seus compromissos. Isso está aqui. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela consideração. Imagina, é um prazer. E vamos a falar? Vamos falar. Pode perguntar, fica bom. Eu vou fazer. Mas é que negócio. Eu te conheço, mas eu acho o seguinte. Pra que você que está em casa, você que está assistindo o nosso programa, pra você saber do que nós vamos conversar, eu quero que você assista este vídeo. Aí eu vou voltar a conversar com essa fera e você vai saber do que nós estamos conversando. Assista que vale a pena. E aí 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 Que vídeo maravilhoso esse, hein? E aí E aí É um vídeo ilustrativo é um vídeo ilustrativo mesmo, hein? Olha, é um trailer de um... Que fizeram lá na Argentina Que fizeram lá na Argentina, de um documentário que fizeram comigo, de minha história, minha vida, de tudo o que... Coisa boa Coisa boa Coisa boa De tudo a minha trajetória E foi competir lá na Europa Então isso para mim, este vídeo, significa muito importante, um significado importante Rapaz, olha, eu já vi coisas maravilhosas, mas conseguir retratar e contar um trailer de um minuto? Rapaz, rapaz, que coisa bonita Diz tudo Diz tudo Mas, meu amigo, eu comecei falando de você, lá na minha chamada de abertura Que você, como fotógrafo, como profissional dessa arte Você chegou a um patamar Aonde muitos e muitos fotógrafos que eu conheço, alguns amigos meus gostariam de estar É que ser um fotógrafo com reconhecimento internacional Ao lado das celebridades, principalmente das modelos que participam desses fashions da vida pelo mundo Ou seja, são realmente celebridades Tipo Gisele e pessoas desse nível E você chegou lá Você foi esse fotógrafo E de repente É, uma grande mudança Você resolveu ser fotógrafo Celebridade de quatro patas Que coisa linda Me conta um pouquinho disso É que trabalhar com animais é só suspeito de falar também Porque trabalhar com pets é algo muito gratificante É um amor gratuito, sem dúvida E que nos dá possibilidades de enriquecer a parte espiritual E você fez essa mudança há quantos anos? 21 Ou seja, você fez a mudança 21 anos Ou seja, tem que falar há mais de 20 anos Há mais de 20 anos Então, você fez essa mudança profissional na sua vida Você foi uma pessoa empreendedora que mudou radicalmente Para a celebridade de quatro patas Numa época em que falar de pet não era moda Claro Ou seja, o animal era animal Era um cachorrinho Que muito pouco você ainda levava no veterinário Verdade, verdade Não, não, não E agora imagina, não O crescimento do mercado pet É o segundo país Brasília é o segundo país Do planeta Mas quando você Você quando resolveu Não, não, não Retardar esse segmento Você não estava no Brasil? Não, não Estava em Miami Em Miami? Eu idealizei tudo em Miami Quando eu estava lá Ou seja, no auge Sim, eu estava fotografando o meu trabalho Fotografando celebridades O que eu fazia, sim Freelance Para várias empresas também Trabalho para o México também Fazia muita coisa Olha que maravilha Mas agora pet Vamos mostrar um pouquinho Olha, para saber Mais um pouquinho Conhecer um trabalho Vamos mostrar Essas obras de arte Vamos lá produção Música 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 Cada vez que eu vejo Essas suas fotografias Eu fico Sabe Emocionado Como você consegue Através das suas lentes Deixar O animal Assim Tão vivo Tão amoroso Que coisa linda Obrigado Obrigado A sensibilidade Que a gente tem E a paciência Que a gente tem que ter Muita paciência Para poder retratar Esses amigos Isso que eu ia te perguntar Comparando Comparando assim Hoje Para você Porque é um animal Sim Então quer dizer Você tem Você tem que ter Uma Gostaco realmente E também No estúdio O carinho Que você tem que ter Com esse animal Para você Ele ficar na posição Que você deseja Como é que é isso? Claro Já há muitos anos Muita prática também Fiz cursos De adestramento Então não para eu Ser um adestrador Sino para ter Macetes Tips Que me ajudam E bastante Me ajudou Para poder retratar A nossos amigos E também Hoje Já faço Workshops Faço palestras Interajo assim Com muitas Muitas pessoas Assim com alunos Com gente querida Que eles estão Aprendendo realmente Tudo o que é Um bom retrato Ah que maravilha Um bom retrato Eu não esqueço Rapaz Aqui nas festas Do nosso amigo José Luiz Da revista Elite Fala nisso José José Luiz A você Sou um grande abraço E eu gostaria De ter você Nesse programa Para estar contando Um pouquinho Das suas aventuras Por esse mundão Porque ele é um grande Viajante né Ele viaja Ele viaja Só viaja Jamais convida Mas ele viaja É só Elite Esse moço José Luiz José Luiz Apareça aqui Mas como está falando Nas festas dele Você costuma fazer Exposições Sim Daquelas fotos Em tamanho De quadros Tô Aliás Estou fazendo Muitas exposições E algo interessante Estou muito Linkeado Com artistas plásticos Então O arte É arte A fotografia É um arte E o que fazem Os artistas plásticos É evidente Me diz uma coisa Nós estamos aqui As pessoas Principalmente Prefeituras Pessoas ligadas A cultura Que queiram Ter uma exposição Do seu trabalho Como é que ela faz? Totalmente aberto Já fiz várias Interessantes Exposições Em diferentes lugares Dentro de Espacios Culturais Do país E eu estou Sempre aberto Simplesmente Procurar Entrar em contato Comigo Com minha equipe Lionel Falcão Em todo lugar Lionel Falcão Ah que maravilha Instagram Facebook Lionel Falcão .com Meu site Está em todo lugar E para conhecer Estou em todo lugar E também a pessoa Entrando na sua receita Vai conhecer melhor Sim O seu trabalho Um pouco melhor As tuas andanças profissionais Com certeza Vai ser um presser Meu amigo Eu gostaria De que você continuasse No programa Ah é? Posso? Sim, sim Você pode Eu gostaria assim E eu Tenho um menino Que vai cantar Vou deixar Eu chamo um menino Assim Mas eu gostaria Não quero terminar Essa conversa aqui não Não Continuamos Podemos ver? Lógico Então eu vou falar Eu vou dar um alô Pro meu amigo Lá do Alambique Canabella Fala nisso Você gosta de uma boa cachaça? Adoro cachaça Adoro Não Que seja Boa cachaça De fazenda Bem Eu vou te convidar Para qualquer dia No final de semana Você ir Lá no Alambique Canabella Que fica na cidade De Salesópolis Que é o berço Do Rio Tietê Que bom E lá estão com uma Uma campanha De turismo rural Porque ele fica no meio De uma mata Sabe? É um sítio no meio Da mata Lá com várias pousadas Então você vai lá É maravilhoso Você olha Isso que eu estou falando Está aqui Alambique Canabella Na cidade de Salesópolis É fácil Entra no contato Telefone Sai Está tudo aqui E você vai ver Ok? Vamos lá Vamos marcar Vamos marcar Para continuar Falar em Nova York Eu vou trazer de volta O programa Esse meu amigo Que é internacional Grande profissional Grande fotógrafo internacional Hoje radicado no Brasil E vamos saber Por que que ele Como profissional Com essas ideias maravilhosas Ficou aqui no Brasil Eu quero chamar de volta Meu amigo Lionel Querido Você viu os cantadores aí rapaz Que coisas boas Obrigado 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 Agora me diz uma coisa Que nem eu chamei Uma coisa que eu ia te perguntar É No bloco anterior Sim Você Sendo um profissional Chegando a esse glamour Que você chegou De repente Você se radicou no Brasil Por que? Por que? Olha Agora que eu estou morando Já quase 20 anos Mas eu morei aqui Na década de 70 Você era muito criança Que é isso? Obrigado Eu trabalhei aqui Para a editora Abril Trabalhei para Várias empresas importantes Na década de 70 Então É Isso é uma razão Importante Tenho amigos Amigos dessa época E outra coisa O mercado Pets Aqui É o segundo país Da estadística Do planeta Perde por pouco Para Estados Unidos Do crescimento Então Logicamente Eu estava Em Miami Saí de Miami Fui para a Argentina E decidi Vir ao lugar Onde está O mercado Super aberto E é um mercado Que está Super crescimento Crescendo cada dia mais Claro Essa conscientização Na Pet center marginal Ela ficava Ela era aberta 24 horas Hoje já tem Três lojas É referência 24 horas Que maravilha Ó Um abraço a vocês aí Sucesso sempre E parabéns ao meu amigo Muito obrigado Pelo trabalho Pelo trabalho Que vem realizando Muito obrigado Mas vamos mostrar um pouquinho Do seu trabalho Tá bom Vamos lá Próximamente Próximamente Meu amigo Com essa amostra Maravilhosa Que acabamos de ter Eu quero deixar Meu agradecimento A você Pela sua participação Por ter disponibilizado O seu tempo De ter vindo Numa tarde De quarta-feira Ter aberto Um espaço Na agenda E estar aqui No programa Muito obrigado E deixo a você Agradecer Deixar o teu serviço As pessoas querem te achar Como é que faz Por favor Agradeço ao teu público E que hoje A gente apresentou Algo diferente Muito diferente Muito diferente Eu não canto Sertenejo Mas posso cantar Um tango Tá bom Então É um prazer Realmente As pessoas Que tenham interesse Em relação Em contato Comigo Podem entrar Diretamente Na Lionel Coni Lionel Falcão Aqui está Lionel Falcão .com E as redes Todas as redes Facebook Instagram Lionel Falcão .com Maravilha Meu amigo Mais uma vez Muito obrigado Ok querido Mais uma vez Obrigado a você Eu quero convidar Que você Fica aqui Assistindo o resto Da nossa gravação Que eu vou trazer de volta Esse nosso amigo Júlia E a você Mais uma vez Muito obrigado E um abraço Fica com Deus E até sempre Um abraço E como eu falei Eu quero receber Esse rapaz Que é um grande artista Tem maior admiração Já ganhei um trabalho dele Que eu tenho lá na minha residência Carlos Gomes Seja bem vindo Seja bem vindo meu amigo Salve 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 Boa noite Boa noite plateia Boa noite a todos Que estão nos assistindo E boa noite Fernando Mas você viu só rapaz Que coisa maravilhosa Eu estava acompanhando Esse dia Até eu pedi para a produção Falei assim Vamos entrar em contato Com esse rapaz Porque esse trabalho Que ele realiza É um trabalho diferenciado Como é que chama Esse tipo de arte Que você realiza Então meu trabalho É uma consistência De composição geométrica E é uma coisa muito difícil né Porque é muito detalhe rapaz Detalhe tudo A mão livre No pincel Rapaz Passo a passo E esse negócio De você já estar fazendo Exposição fora do país Como é que está isso Então agora Dei uma Esse ano Eu só fiz uma exposição Fora do país Em Nova York Estou com novos projetos Pelo menos Três projetos Em andamento Que coisa boa Então Eu particularmente Adoro o seu trabalho Muito obrigado E para você saber Do que eu estou falando Eu vou mostrar um pouquinho Um videobook Com o trabalho desse moço Aí voltamos a conversar Assista esse videobook E aí E aí Que coisa linda. Olha, pelo vídeo você deve ter achado maravilhoso, como eu achei. E pessoalmente é maravilhoso. Que dom. Benza a Deus. Que Deus te proteja, te cuide. Que você mantenha esse dom de criação. Que é maravilhoso. Muito obrigado. E quem quer conhecer seu trabalho? Como é que ela faz? Então entra em contato através do Instagram. Que é arroba carlosdamaceno52. Ou através do WhatsApp, celular 96021-1567, São Paulo. Ou Facebook, carlinhos.c.gomes.5. Maravilha. Rapaz, eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço. Por ter aberto você, que nem você, você está preparando novos trabalhos para essa nova exposição. E você ter arrumado um tempinho, aberto a tua agenda para nós. Muito obrigado. E que Deus te proteja, Deus te abençoe e sucesso cada dia a mais. Muito obrigado. Beleza? Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. E eu quero mandar mais um alô aqui para os meus amigos do Feijão de Corda Caxingui. Olha, você aí, que gosta de uma boa comida nordestina. Um restaurante de referência. Feijão de Corda Caxingui. Que fica na Avenida Francisco Morato 2300, próximo da Estação São Paulo Morumbi. E vamos continuar com cantoria. E eu quero mandar um abraço agora para os meus amigos lá do Alambique Canabella. Que agora faz turismo rural, aos finais de semana. Alambique Canabella fica na cidade de Salesópolis, berço do Rio Tietê. E para você saber do que eu estou falando, assista esse vídeo comigo. O que eu estou falando, assista esse vídeo comigo? Esse é o Alambique Canabella, que aos finais de semana realiza turismo rural. Vale a pena conhecer. Mais uma vez, um abraço ao meu amigo Vili. A todo o pessoal lá do Alambique Canabella, que fica na cidade de Salesópolis, berço do Rio Tietê. E vamos continuar com o nosso programa. Meu querido, enquanto você toma o ar, porque você dançou, cantou muito. Eu quero chamar essa pessoa, essa elegância. Seja bem-vindo ao programa Convidados. Boa noite. Eu que agradeço a tua vinda. Também agradecer ao seu esposo pela presença. Muito obrigado. Mas, minha querida, eu chamei você aqui para falar de duas coisas maravilhosas que você é uma empresária de sucesso, é uma empreendedora. E eu estava comentando aqui com a produção, você é uma empreendedora muito, muito esperta, muito séria. Ela tem uma clínica de beleza, certo? Correto. Como é que chama, como é que funciona a tua clínica? Bom, o Espaço Val, ele atende a estética facial e corporal, né? Certo. Atendimento masculino e feminino. E por indicação, então, é aqueles amigos que vão indicando, família, né? E atendemos em Itapecerica da Serra, em São Paulo, né? Podemos mostrar um pouquinho da clínica? Claro. Produção. Obrigado. Obrigado. Menina, que coisa bonita. Maravilhosa. Maravilhosa. Quem quer entrar em contato com, para saber da clínica, como é que faz? É o 011-4566-2564, o telefone fixo, e aí tem o WhatsApp também, pode estar fazendo o agendamento, né? É o 11-971-63-0860. Meu Deus, Maravilhosa, eu sou do tempo antigo, que o pessoal ia tanto, principalmente o homem não ia muito, mas alguns de limpeza facial, de pele, de rosto. Limpeza facial, a gente tem tratamentos corporais, faciais, cuidados específicos com pés e mãos, hidratação. Nossa, que coisa. Massagens específicas, tanto de relaxamento quanto para estética. Olha, é ligar, agendar? Com certeza, e ser bem atendido. Maravilha. Você pode deixar no seu telefone, no seu site? É o telefone é o 971-63-0860 ou 4566-2564, né? E é Espaço Val. Então, só entrar lá, a gente está no Instagram, no próprio site também, pode entrar, tem a própria agenda também no site, pode fazer o seu. Ah, maravilha. Mas agora também eu quero falar de outra coisa que eu particularmente adoro. Ela também é empresária, é proprietária, e essa nova, e essa empresa dela produz uma coisa que é maravilhosa, que são as cucas. Cucas, isso. Menina, quer dizer, é... A controvérsia. Assim, porque, imagina, por exemplo, eu, particularmente, eu, uma cuca, eu como inteira, sozinho. Isso e depois. Aí eu vou ficar com aquela, com minha barriguinha esbelta. Exato. Aí vai, engordou, vai para a clínica. Vamos amassar, vamos intoxicação, né? A gente tem tratamento. Agora me fala um pouquinho da cuca. A cuca é uma... de infância, né? Isso é coisa de mãe, de vó. E o Cuca Fresca, que é essa empresa que produz cucas, mais de 10 tipos de cucas, 15 tipos de cucas, hoje a gente tem, para todos os gostos, todos os sabores. E atendemos todos os pedidos, grandes festas, cafés, coloniações. É isso que eu queria saber. Vocês participam muito de feiras, né? Principalmente de feiras gaúchas. Também, que é da cultura gaúcha, né? Então, trazido pelos imigrantes alemães, adaptado aqui no Brasil, muito bem aceita. E nós, do Cuca Fresca, fazemos isso com muito amor e carinho. É, você está me falando, vamos opor, uma prefeitura, uma associação, ela vai fazer um evento. De repente, ela quer ter a presença da Cuca Fresca lá. Como é que ela faz? Entra no nosso site também, Cuca Fresca, né? Café Bistro. Tem o WhatsApp também, e o telefone fixo, que também é o 971-630-860. E o e-mail, cucafresca, é, arroba, é, cucafresca, arroba, cafébistro.com.br. Maravilha. E para você saber do que eu estou falando, vamos mostrar um pouquinho para ele o que é a Cuca Fresca? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Legenda Adriana Zanotto Eu não posso com essas coisas Essas fotos maravilhosas Que delícia Eu quero agradecer a Cuca que você me trouxe Obrigado por esse carinho Obrigado pela sua lembrança maravilhosa Eu que agradeço imensamente O Cuca Fresca agradece O Espaço Val agradece essa oportunidade Estar aqui compartilhando com você Com todos os convidados E as pessoas que por favor Desejarem só nos solicitar Mais uma vez então, muito obrigado E continue curtindo ao lado do seu marido A gravação do nosso programa convidados Um abraço a você E eu quero agora chamar Esse cantador Seja bem vinda minha amiga Cláudia Que surpresa gostosa Você aqui no programa convidado Acompanhando Esses malucos, mas maravilhosos cantadores Sim, eu sou suspeita Mas é bom mesmo Minha querida Eu pedi para a produção convidar você Para falarmos de moda Porque você é uma empresária Que está com uma boutique A Fusão Lá em Guarulhos Em Atibaia Atibaia A produção tinha me falado Achei que era Guarulhos Não Atibaia Quem sabe uma sede em Guarulhos Ainda não Por que não Mas quem sabe E que você vem promovendo Trabalhos com a boutique De orientação de moda De como se vestir De o que combina com o que Como é que é essa história Sim, na verdade A gente gosta de deixar a mulher mais bonita A maior O principal motivo da Fusão É transformar as mulheres em divas Então, de repente Ela tem uma duvidazinha Não sei se isso combina com o meu corpo Se dá A gente orienta E ela sai de lá maravilhosa Que coisa bonita Sim E quem quer conhecer Um pouco mais Da Fusão Boutique Como é que ela faz? Bom, nós temos o Instagram E o Facebook A Fusão Boutique Feminina Também se precisar Se quiser pedir alguma orientação Pelo WhatsApp Pode pedir É 9 9857 8728 São Paulo DDD11 São Paulo 11 Ah, que maravilha E pra você E pra mim também Que eu não conheço ainda Vamos conhecer um pouquinho De A Fusão Boutique E pra você Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que realmente combina com aquela pessoa, isso é maravilhoso. Sim, eu me preocupo muito com o que deixa a mulher bonita e me preocupo também com valores. E que coisa boa. Então, porque eu era muito consumidora, eu era muito e eu gostava de comprar muito e eu dava muito valor ao meu dinheiro, que trabalhava muito para ter. Então hoje eu só ponho na loja coisas que eu compraria, que tem um custo e benefício que vale a pena. E que realmente a mulher saia satisfeita e bonita. Sim, em primeiro lugar, saia linda, sem dúvida. Então mais uma vez, para quem quer conhecer, para quem quer saber um pouco mais da Fusão Boutique. É o Instagram e o Facebook igualzinho a Fusão Boutique Feminina. E se quiser algum detalhe, me pedir alguma coisa, é o WhatsApp 11998578728. Menina, eu só tenho a agradecer a você, Cláudia. Eu que agradeço, Fernando. Por ter aceito esse nosso convite para falar um pouquinho da Fusão Boutique. Nossa, eu que agradeço, muito feliz. Obrigada. Um abraço a você, fica com Deus. Mas antes de chamar esse pessoal, eu quero mandar um alô.